Palavra de vida eterna do Evangelho de São João, capítulo 19, versículos 23 a 42. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em quatro partes, uma parte para cada soldado, quanto a túnica, esta era tecida sem costura, em peça única de alto abaixo, disseram então entre si, não vamos dividir a túnica, teremos a sorte para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura que diz, repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica, assim procederam os soldados, perto da cruz de Jesus estavam de pé a sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cléofas e Maria Madalena. Jesus ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe, mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo, esta é a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus sabendo que tudo estava consumado e para que a escritura se cumprisse até o fim, disse, tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre, amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre, levaram-na à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse, tudo está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o espírito. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho e seu testemunho é verdadeiro. E ele sabe que fala a verdade para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz, não quebrarão nenhum dos seus ossos. E outra escritura ainda diz, olharão para aquele que traspassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas, por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido de noite encontrar-se com Jesus. Levou uns 30 quilos de perfume feito de mirra e aloés. Então tomaram o corpo de Jesus e evolveram-no com os aromas em faixas de linho, como os judeus costumavam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim. E no jardim, um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa e como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Querido irmão, querida irmã, nesta sexta-feira santa, não podemos dizer outra coisa, senão nós vos adoramos Senhor Jesus Cristo e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Nós os adoramos Senhor Jesus Cristo e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Nós os adoramos Senhor Jesus Cristo e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Palavra de vida eterna. 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 Palavra de vida eterna.